O tema alergia alimentar hoje é extremamente em moda, a gente observa assim na prática muita gente fazendo diagnóstico de alergia alimentar que na realidade não é alergia alimentar, então esse é o grande cuidado que tem que existir. Normalmente hoje nós estamos em torno de 4 a 7 por cento das pessoas têm alergia alimentar, 8 alimentos são responsáveis por 90 por cento das alergias que é ovo, leite, trigo e soja e aí as castanhas de uma maneira geral, amendoim, peixe e frutos do mar. Então esses são os grandes vilões, mas a gente vê assim hoje através de testes escrutâneos ou através de exames de sangue e se detecta algum nívelzinho qualquer lá de ovo para algum tipo de alimento e é rotulado com uma alergia. Alergia o diagnóstico padrão o diagnóstico ouro é com provocação. Então ter um teste alérgico positivo isso não indica alergia. O teste negativo ele é altamente preditivo então negativo praticamente o excluo uma alergia mediada por injécia, que é as alergias imediatas que ocorrem dentro das primeiras duas horas e que gera geralmente doenças mais graves como asma, rinite e as urticárias e inclusive choque anafilático. E tem as alergias tardias que geralmente vai dar problema intestinal que vai aparecer 24, 48 horas depois com sintomas digestivos, com cólica, mucos, sânime nas fezes e às vezes vômitos. Agora o grande problema é assim, diagnóstico. Então ter um teste positivo é igual a fazer um teste de provocação. Eu jamais posso fazer restrição alimentar sem fazer a provocação. O engenheiro ingere, dentro de duas, três horas não aconteceu nada com ele, ele não tem alergia mediada por higiene. Então aquele teste que foi feito na pele ou foi feito no sangue, mede higiene. Então eu descarto alergia, mesmo com o exame positivo. Então a gente vê muita restrição alimentar sem necessidade. Só vai ter confirmação se eu fizer o teste de provocação com repetição do sintoma. Então eu testo, dou e vejo o que acontece. Suspendo, observo, o paciente fica bem, repito. Repetiu a reação, confirmou. Então alergia alimentar àquele alimento, eu vou ter que excluir aquele alimento da dieta. Fora isso, não se exclui o alimento. Então esse é só um dado importante para que seja observado e que as pessoas tomem um pouco de cuidado para não fazer grandes restrições, principalmente quando se faz um teste e tem vários alimentos e às vezes se faz uma restrição múltipla de alimentos e isso vai comprometer a saúde da criança e pode gerar problemas para frente. Obrigado.